E aí, macaco, como é que vai, moleque? Olha os pelos dele, que coisa linda, senhor, você tá bem? Queria dar um soco nele, mas acho que não dá, velho Olha, que bonito, que bonitinho que tá o game, mano Beleza, eu vou me retirar daqui, eu vou pra onde eu vou Onde eu faço missão? É no S aqui, hein, mano, se pá no S ali é uma missão Namastê, senhora, pra você também, mano Aí, ó, aqui, ó, o que que tem o S aqui? Vamos ver o que que é o S, será que é missão? Eu acho que é missão, hein Eita porra Caralho, o cara quebrou o braço, mano Eu não vou cair, amigo, relaxa A única coisa que cai é a internet aqui, mano Eu não Eu não caio Fica a dica Máquina de propaganda Se você quiser, é internet aqui, mentira Eu não vou fazer propaganda de nada, mano Beleza, chega até a torre do sino Cara, fala sério o que é aquela torre do sino Puta que pariu, mano, eu vi um jipe aqui, mano Eu vou é pegar, velho Ah, não, velho Porra, eu não vou até aquela torre do sino andando Mano, cadê? Ali Ah Ai, tem uma zadelta Ah, não, velho, vai ter que ir Cara, o jogo tá bonito, hein Porra Tá rodando de boa no PC, mano Então vai ser no PC mesmo que eu vou gravar Não vou gravar no Play 4 Como sempre, né Eu já sou Tá, como é que inclina? Não, pra cima Aí Já sou piloto de asa delta, velho Não sou Caralho Olha só, mano Que coisa linda aí Voar Voar Subir Subir Lembrando que os gráficos estão todos no ultra Nesse joguete dos irmãos E talvez eu caia Calma, calma Calma Não cai, não cai Puta merda Puta que pariu Deixa eu me curar aqui Aí, tô bem já Valeuzão, gente O jogo tá rodando muito bem no PC Fiquei até abismado, velho Pensei que fosse rodar bem pior Né, mano Porque é Ubisoft, né Grande Ubisoft dos irmãos Sempre curto Tá rodando a mais de 90 FPS Isso daqui, velho Da sua veira Tô gravando a 30 Eu sei que gente Tão pedindo pra eu gravar a 60 Mas minha câmera não grava a 60 Então ia ficar estranho Tipo, o jogo é 60 E minha câmera é 30, velho Sei lá Então é isso aí, gente Tá, o que que eu peguei? Peguei o arpel, mano O que que eu faço com o arpel? Ah, tá Aprendi O que que eu faço com o arpel? Alpinista Eu sou tudo, né Eu adoro quando eu sou multitarefa nos games Eu sou alpinista Eu sou escalonista Eu sou tudo que tem direito Só testando se morria E morre Desculpa Tá, e agora? Eu acho que eu mudei de ideia Ah Uh Caralho Desanexar Caraca, moleque Quase que eu me mato Senhora, você tá bem? É um homem Desculpa, senhor Você tem meio cara de viado Luva cirúrgica Pra que que eu peguei uma luva cirúrgica? Fala pro tio Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Calma, pula Meu Deus do céu, velho Eu sou um macaco Tá, eu subo agora Maravilha Gostei, tô gostando Tô gostando Nem começou o jogo Mas eu tô gostando, né Faz sentido Esse cara é do mal? É do mal, é do mal É do mal Destrua a colmeia para matar Não! Se fudeu, amigo Chupa as abelhas aí, seu otário Caralho, o cara morreu Beleza, o cara Não! Em mim não, caralho Vocês são minhas amigas Caralho, mano Essas abelhas aí são do mal, hein Deixa eu correr daqui Não curti essas abelhas não, velho Deixa eu ver o que tem aqui Saquinhos de chá Fuma um, toma um chá Tem abelha aqui ainda? Não, elas já vazaram É pra eu mover o corpo do cara Que maravilha Deixa eu ver Ah, ó que legal É pra eu mover o corpo do otário, mano Deixa eu ver Beleza Torre de sino Alcance o topo da torre de sino Para sabotar o sinal Liberte a turma Para remover a névoa no mapa E conseguir armar Tá, maravilha Então é igual O Far Cry 3 E o Far Cry 2 E o Far Cry... Não, mentira Não é igual o Far Cry 1 Também que eu nem lembro Eu não joguei Far Cry 1 Quando eu tinha... Só não sabe quantos anos Tá, como é que eu subo mais aqui? Maravilha Aqui Até aqui tá igual, né? Quando eu tiver no fim do jogo Vai ter torque Que eu vou ter que usar o manual Pra conseguir subir, né, velho? Opa, o que que tem aqui? Alerta de saúde e segurança Apagando bem, gostaria de lembrar Que as torres do sininho Que a ferram Tenho em sua benevolência Colocou os tropos do exército Caralho, mano Essa história tá tão legal Essas historinhas aí Quanto... Tá com o Luque escola Eu já falei isso, né? Eu não falo de novo Porra Tá, tem mais pra subir Tem mais pra cá Vamos lá Maravilha Caralho, quase que eu caio ainda, mano A seguir um pronunciamento Dá pra onde eu vou agora Pra cá Vai que eu quero Eu quero enxergar o mapa, velho Caralho, que torre infinita A torre de pisa Que eu tô subindo aqui Olha que bonito Olha que bonito Que dá a paisagem Cinto de segurança, né, velho? Pra que se eu cair E aqui dá pra abrir Não cair, pelo amor de Deus Elefante de plástico Meu sonho Ah, tá aqui já Hackear o sinal Vamos ver Nada como hackear com uma faca, né, velho? Ah, sem que se hackeia o sinal Fica a dica Pra quem quiser hackear o sinal É só ter uma faca e um soco Fazenda de Prackmaggá Ah, que fofo, gente Esse cara trabalha na fazendinha Casa do velho Isha O velho Isha tá morrendo Eu preciso salvar o velho Isha Não Refúgio de Kira Maravilha Beleza Onde será que eu vou primeiro? Ah, tá Que bom Abriu o mapa? Cadê o mapa? Não tô vendo a... Ah, agora sim Banapur Ponto de rota Veículo Fazenda de Prackmaggá Casa... Não, eu vou Eu vou salvar o velho Isha, velho Tem como? Concluída a missão Dá pra eu descer escalando? Ah, com certeza, velho Falou, galerinha Caralho Caralho Que porra aí Chegamos Onde eu não cheguei? Quem tá... Sou eu Sou eu Oh, ligou errado Tá atrasado Quem fala? AJ Gale Quem é você? AJ Gale AJ Gale? Controles padrão Freio de mão Tá, vamos lá Eu tenho que levar a direção Você pode dirigir Atirar Quando dirige Piloto automático? Um momento AJ, certo? Sei quem você é O que o piloto automático faz? Tô com o caminho dourado Precisamos da sua ajuda Tô indo, amigo Tô indo, amigo Calma O exército real está reabastecendo a área com tropas Ai, caralho Pegue os pacotes antes que o exército real possa te proteger O que tem nos pacotes? Eu Eu não sei Eu sou apenas um mensageiro Tá, onde é que ficam os pacotes? É aqui? De acordo com meus cálculos, é aqui que fica o pacote Né? Pelo menos eu tava mostrando aqui Cadê os pacotes? É isso o pacote? Peguei o pacote, senhor Peguei o primeiro pacote Ótimo Falta mais um Boa sorte Ah, mano Isso é um foda, né, velho Se esse cara aqui não sabe trabalhar Depende da ajuda dos outros É uma merda, né? Puta que pariu, mano O cara precisa que eu pegue os pacotes Fala sério Ai, meu Deus Onde é que eu tô indo? Ai, caralho Maravilha Uh! Uh, caralho Far Cry é muito bom, né, velho De jogar, mano É muito tão divertido essa porra Aí, cheguei no segundo pacote Espero que não tenha guarda pra me matar Calma aí Tô chegando, na verdade Pegar um desviozinho aqui dos irmãos Desviozinho pra esquerda aqui Nossa, e pra eu bater Vamos lá Aí, vamos ver o que tem no segundo pacote aqui Cadê o segundo pacote, senhor? Tá aqui dentro Abre a porra Ah! Caralho De onde você veio, porra de lobo? Tá caralho Cadê o pacote? Ai, senhor Você tá bem? Vamos ver se o cara tá bem Hum, dá umas apalpadas nele, né Só pra aproveitar também Beleza, peguei todos eles Fantástico Por favor A pressa se entregue-os neste local Obrigado Tô indo, senhor Aguenta aí Vamos entregar os pacotes Os pacotes dos irmãos Partiu Ai, não Não Puta merda Caralho Caralho Caralho, tinha alguém morto ali Vocês viram? Pois é, tinha alguém morto ali Não, 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 não Puta merda Não dá pra enxergar nada Onde eu tô indo Eu tenho um minuto pra chegar Eu tô fazendo uma amobra aqui Em vez de entregar Ah, tá chegando já Caralho É um lugar secreto Porra, é essa, cachorro do caralho Tá, mano Já já eu lido com você Mas tem que chegar Obrigado, AJ Vou me certificar que cheguem nas mãos certas Deixe-os na porta Tá bom, senhor Ô, porra Abre a porta, cara Tô sendo Comi Não posso deixar ninguém entrar Céu da puta Caralho, mano O cara fez você comer por cachorro Que não deixou eu entrar, mano Que merda Não sei se vocês conseguem ver no vídeo Mas o pelo dos animais É quem tem uma opção Na, né, do jogo Chamada pelo E deixa o pelo dos animais Muito bonito Olha isso A pelagem A pelugem que seja deles Olha Caralho, mano Eu sinto que tem monitor no meu pelo Tem pelo no meu monitor Falei errado Erro técnico Beleza Tem uma missãozinha ali Vamos pra missão, então Vamos curtir a missão dos irmãos Falou pra vocês Deu ruim Deu ruim Deu ruim Vai explodir Puta que pariu Eu morri, né Não creio, velho Puta que pariu, mano Que jipe inútil que eu tinha também Que merda de jipe, velho Caralho Já morri a primeira vez aqui, gente Desculpa Fiz meio Fiz meio Eu vou pra missão Deixa eu ir pela rua De preferência Não sei que tara Galinha, galinha, galinha Ah, errei a galinha O pavão Caralho, mano O que que tá Não me mata Caralho, cachorro Mano, se você gosta de animais Não assista Esse vídeo Quer dizer, assista Mas sabe que é animal de mentira Tá Pronto, salvei Evento de karma Completo Ajudei os irmãos Aqui, velho Maravilha Curtindo a vida doidado Eu sei, mano Você viu meu rosto Você não resistiu Fala pro tio aqui Fala O que que você quer Cara, você vem pra porra Sai daqui Tá, o que que você me deu Um emblema de arma É isso Pensei que fosse bonitinha, mano Amigo, vamos parar com essa porra De gastar bala, por favor Valeu Caralho, mano Onde que eu tenho que ir, velho Eu tenho que ir pra cá What the fuck Quanto bicho que tem nessa porra Caralho, que porra Por que que tem uma árvore mexendo, mano Vocês viram What the fuck Ah, mano Tem muito cachorro nesse jogo aqui, velho Não curti não, mano Muito cachorro querendo me matar, velho Podia ser uns cachorros do bem, não Uns cachorros do mal Amigo, vamos Valeu Aí, só curtindo meu jipão Curtindo meu jipão Ai, meu Deus Eu vou fazer merda, né, Alan Você vai fazer Puta que pariu Não, não, não Tem um buracão Tem um buracão Sai, 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 sai Nossa, quase que eu me jogo daqui, velho Tá, até que não ia ser tão ruim Dá pra eu desviar? Desvirar? Aí, maravilha Maravilha Deu certo Eu quero ir lá naquele A, mano Porque aquele A é a missão Como é o mapa? Aí, mano Como que eu boto um waypoint? Ponto de rota Ponto de rota É, eu botei, mas Ah, tá Agora que eu vi que faz a rota Será que eu tenho que vir pra cá Pra fazer a rota? É, legal que eu tô na estrada aqui Mas Eu tô automático Sem sinal Mano, é sério que o jogo Tipo, dirige sozinho Até o ponto Se eu quiser Cara, quando tá a velocidade Dá umas Umas engasgadas Olha Ah, agora sim Mano, se tiver piloto automático Eu largo mão, velho Vamos ver Só curtindo aqui Enquanto o meu carro aqui É pilotado automaticamente Olha que vida boa Olha que vida boa, mano Não preciso fazer nada Não preciso jogar mais Já, já Os jogos A gente não vai precisar jogar Eles vão jogar por nós Olha isso Que ridículo Eu sei que eu posso optar Por não usar Mas mesmo assim, né, mano É uma opção meio nada a ver, velho Mas é isso aí Vamos ver a missão que eu tenho aqui O que você tem, senhora? Pro tio aqui Fala pro pai Arquiflash Estou te ensinando a se proteger E aí, o Megan Fox pirata Ah, o turista Eu vou pegar essa mina ainda Tô ligado, mano Olha a filha dela Brincadeira A mina já tá dando pra trás Não paramos de perder soldados O trabalho só aumenta Tem algo que eu possa fazer? Não sou um soldado Mas quero ajudar Sim Claro Tem uma fazenda Perto daqui Quem cuida é a Kanan Mas ela é velha E precisa da sua ajuda Com uns animais selvagens Preciso que as peles Fiquem intactas Então não existe Beleza Beleza Agora sim Arcão e flecha Tenta de novo Isso Cadê a Kanan Kanan Tá, peguei as flechas já Tá, não sei atirar Acho que é porque eu tô na vila Asa Delta voltou ali Milagrosamente Vamos pra vila da senhora Kanan E ver que ela pode Falar pro tio aqui Somente pistolas Vamos lá pra Kanan Tchu, tchu, tchu Tchu, tchu, tchu Kanan Cadê você? Caralho, velho Ou seja, eu vou ter que caçar animais Do jeito que eu gosto Cadê a Kanan Ela deve ser uma velhinha tão fofa Eita porra Kanan Cheguei, Kanan Ai, que coisinha fofa essa velha Oi, Kanan Meu nome é Alan Alan não, Alan Mas Alan pra você Pode, pode sentar aí Quero falar com a senhora Vamos conversar A Amita me enviou Ela disse que você pode ter Ah, a velha é bêbada Algum tipo de problema Com animais selvagens E olha sua puta Amita Não faço ideia Do que eu vim fazer aqui Anitta Eu não sei o que eu vim fazer aqui Os lobos são um problema comum Na fazenda da Kanan Ela matou vários deles Mas esse ano Eles estão especialmente agressivos E estão preocupadas Tem um convívio deles por perto Acabe com todos Tá bom Acho que Kanan tem suprimentos Estocados na fazenda Que você pode usar Aonde? Esfolhe os lobos Minha casa de oração Minha casa de oração Mesmo eles eu trarei Pra minha montanha sagrada E os farei felizes Em minha casa de oração Suas oferendas queimadas E seus sacrifícios Serão aceitos Sobre o meu altar Pois minha casa será chamada De casa de oração Para todos Minhas portas Estão sempre abertas E todos os filhos do senhor Serão bem-vindos Podemos aproveitar as peles Tá bom Só tem um problema Onde é que é o covil dos lobos? Opa Tô ouvindo Tô ouvindo o lobisomem chamar Será que é longe? Chega até o ponto estratégico Peles de lobo tibetano Dois Ah mano Coitado Mataram o porquinho Beleza Morte limpa Papel em dobro Maravilha Será que esse é um lobo tibetano? Vamos ver se é um lobo tibetano É um lobo tibetano Maravilha Sucesso está sendo feito aqui Cadê? Precisa ter mais um lobo tibetano Cadê o lobo tibetano? Eu tô só ouvindo o uivo Do lobo tibetano Cadê o lobo tibetano? Caralho mano O lobo tibetano tá lá embaixo Olha só Ele matou a canaína Nossa senhora Eu preciso Tem mais? Não Eu preciso ir lá Não acredito que ele matou a mina Deve ser deslizando aqui Caralho Que rolê Destruo o covil dos lobos Nossa ainda vou ter que botar fogo no covil do lobo Mano Cadê o lobo? Acertei? Caralho velho Tá difícil seus filha da puta Calma lá gente Nossa Maravilha Consegui mais pele do lobo Ah eu já tinha conseguido Eu consegui em dobro Dobro Caralho minhas flechas não pegam Calma aí amigo Minha cidade tá com defeito aqui Mano Acertei Acertei Esse pai Maravilha Tô matando tudo Eu quero que esses lobos tibetanos Vão pro Tibete Eles estão no lugar errado Esse lugar é meu Essa vila é minha Como é que se destrói um covil de lobo Eu não tenho muita experiência nisso Alô O que você tá fazendo lobo? Tá fazendo sexo É isso? Já era Caralho De onde vem essa lanterna? Meu arco tem luz Ele atira flechas de Jesus Eu nunca quis um arco desse Tá e agora? Eu tô preso Como é que destrói o lobo? Mochila quase cheia Eu peguei molotov Olha a impressão minha Ou será que eu tenho Ah molotov Tá eu tenho que destruir com o molotov Então é isso Aperte E para equipar Fersers explosivas R para Calma calma Ah tá Só tenho flechas em chamas Fala sério Eu errei Era para atirar no barril Agora foi Desculpa Esqueci de puxar a flecha E aí Foi? Maravilha Agora é só voltar para a tia Canaan Ah mano Já tem mais um lobo aqui Ele tá puto que eu matei a família dele Falou lobão Corre não Porra Corre que o bagulho é louco aqui Caralho Lobo filha da puta Tá me tirando? Você come o chapéuzinho vermelho Não vai ficar barato não Quase que eu caio Não, 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 não Ok Maravilha Caralho Se essa velha não me responder de novo Mano Eu vou matá-la Tô falando sério Tô com o sentimento de que quero matar essa velha Mano Que não tá no papel, gente Aí, vamos ver Caralho, eu passei da Canaan, mano Canaan, cadê você? Oi, cheguei E aí, Mina Como é que é o nome da Mina, velho? Anitta Amitta Amitta Oi Badra, tudo bem? Tudo Eu Trouxe estas peles Achei que talvez pudesse usá-las Hum Elas são boas, AJ Mas pode ficar com elas Ela tem o suficiente para os quadros Tanca Desculpa, Tanca o quê? Esse é sobre a vida de um guru Esse é sobre o demônio Yalung E aquele outro é sobre a deusa Kira E aquele outro é sobre Badra A próxima, Tarumatara Hum, entendi, hein? A Tarumatara é uma deusa de carne e osso Para quem acredita no Sabal Isso não é vida para uma criança Ser tratada como objeto Como coisa Obrigada por ajudar Depois, vamos te mostrar como usar isso Vamos usar o quê? Covil dos lobos Missão completa Mais uma missão A noite está caindo aqui, hein? Estou sentindo Eita porra Caralho, se é Lónginus Não deve estar perto, né, mano? Demora para porra para chegar lá Obrigado A gente está no Himalai E o cara está atualizando meu mapa Só Deus sabe como Por telepatia Vamos ver Criação Carteirinha Carrega até mais dinheiro Carrega uma pistola E uma arma de qualquer tipo Vou fazer uma daqui Uma carteirinha também Bolsa para iscas também Faço tudo, mano Habilidades Ah, disso eu gosto, velho Disso eu gosto Elefante e o tigre Não tem mais? Ganhei uma barra de saúde adicional Só tem elefante e tigre? Não tem mais? Queria dizer que fossem três barras Ou não Ou são só duas Táticas Coleção Progresso 32 missões são Maravilha Bom, gente Vou terminar esse vídeo por aqui Já deu um tempinho bacana Eu espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo de Far Cry 4 O jogo está bacaninha, né? Apesar de lembrar bastante Far Cry 3 Não podemos deixar de notar isso Que é meio que Os gráficos estão mais bonitinhos Se passa em outro lugar Mas as animações estão iguais As armas, sei lá Aparecem iguais O que seja, né? Mas está bacana Independente disso Espero que tenham gostado Comentem o que acharam, por favor O feedback de vocês é muito importante Nos vemos no próximo vídeo Até um abraço Falou Tchau